E olha a situação dos comerciantes da Rua da Alegria, que eles já perderam essa alegria há muito tempo, porque estão lá numa situação difícil, né? Rua da Alegria fica ali no centro de Maceió. Essa situação continua indefinida. As obras de revitalização ainda não foram concluídas e, com isso, gerando um grande prejuízo para os comerciantes da região. O repórter WT, William Stavares, acompanhou uma vistoria realizada no local com a presença da Aliança Comercial e um representante também da Câmara de Vereadores aqui de nossa capital, Maceió. Vamos acompanhar aqui no fenômeno WT. Representantes da Prefeitura de Maceió, Aliança Comercial e Câmara de Vereadores realizaram uma vistoria na manhã desta segunda-feira aqui na Rua da Alegria, no centro da capital. E, mais uma vez, a pauta foi a retomada das obras no local. E a gente está aqui para tentar resolver esse problema. São muitos comerciantes aqui com um prejuízo enorme. A própria população que passava, utilizava dessa rua também sem utilizar. Isso tem causado transtornos não só para os comerciantes da rua, mas de todo o entorno. E a gente quer que a Prefeitura, através do secretário Fabrício, de infraestrutura, possa trazer uma solução quanto antes para esse espaço. Essa obra foi uma obra muito esperada pela Aliança Comercial, por todos os comerciantes do centro. Principalmente que ela vinha num período onde se estava passando por um momento de muita dificuldade do centro pós-pandemia. Então, a gente entendia que essa obra traria um grande valor para o centro com esse projeto todo de requalificação do centro. Quando houve essa grande frustração, um ordem de serviço que foi assinado no final de setembro e essa obra não andava de forma alguma. Então, eram muitas as críticas, a insatisfação de todas as pessoas que circulam aqui no centro da cidade e também, principalmente, pelos comerciantes instalados nessa rua devido realmente a essa obra. Então, quando acontece isso em apenas uma rua, ela impacta para o centro inteiro. Após as cobranças, o secretário de infraestrutura manifestou a sua resposta. Pelo menos a Rua da Alegria, a gente tem como prioridade de retomar essa obra, reestabelecer essa rua, terminar isso que já foi iniciado e devolver ela para o centro da cidade. Quem trabalha no local continua sofrendo com os prejuízos diariamente. Tem atrapalhado bastante essa obra aqui, viu? Depois desse trabalho aí, diminuiu bastante as vendas, o comércio. Do centro de Maceió, o William Chavares. Muito bem, WT. Estava precisando dar essa chacoalhada para que essa rua pudesse sair, logicamente, dessa forma terrível que está. Olha, questão de saúde pública, inclusive, com água parada aqui, causando problemas de riscos de mosquito, mosquito da dengue e outras coisas. Além também da toda dificuldade para que as pessoas possam ir e vir no centro da cidade. E o pior de tudo, como disse a presidente da Aliança Comercial, a Andréa Geraldo, em relação aos comerciantes, estão amargando prejuízos. Muitos já fecharam suas portas por conta disso. Quem é que vai comprar num lugar cheio de pedra, cheio de confusão para você passar por aqui? É quase como se você estivesse indo para um A ali para comprar alguma coisa. Difícil, né? Vamos torcer como o secretário Fabrício Galvão, que é o secretário de Infraestrutura de Maceió, agora que dá celeridade para que a coisa ande e aconteça como deveria ter acontecido há muito tempo. Vamos ficar de perto acompanhando e torcer que se resolva o mais rápido possível, tá?